Olá, meus amados brother! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Tudo bem com você, Angela? Tudo bem, pessoal! Então, pessoal, hoje eu e minha esposa viemos aqui para fazer umas deliciosas receitas, pessoal. Isso aí, tá? Com muito amor e carinho. Então, para isso, espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e disparam o dedo no like. Deixem aquele charazinho assim, ó, de papo firme. E Marcos e Angela, eles são demais conversas e mais delongas, né, amor? Isso aí! Vamos recitar! Então, meus amores, hoje eu venho trazer aqui mais uma receitinha da Marange Family. Receita Marange Family, que é um bolo delicioso de castanha, gente, é isso aí. Para a nossa receitinha, eu separei aqui uma xícara de leite, tá? Minha xícara mede 200 ml. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar refinado, já está peneirado. Três xícaras de farinha de trigo, tá? Uma colher... Três colheres de sopa bem generosa de margarina. Três ovos, gemas e clara separada, tá? E aqui eu tenho castanha de caju, tá bom, meus amores? Para fazer a nossa cobertura, eu tenho um creme de leite, um leite condensado da melhor qualidade e castanha de caju também, gente. E eu vou colocar agora para bater a nossa clara até ela ficar a ponto de neve, gente. Não pula o vídeo para vocês não perderem essa receitinha maravilhosa. Vou bater a clara, tá? Até ficar o ponto de neve, tá bom, meus amores? Eu gosto... É ficar bem firmezinho, tá? Para o nosso bolo ficar bem fofinho. A velocidade é 8 na minha batedeira. Então, meus amores, olha, é desse jeito que eu quero, ó, bem firme. Fiquei um ponto de suspiro, sabe? Olha isso, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Como eu sempre explico vocês no vídeo, eu reservo essa clara na geladeira para quando eu terminar, vir no final com ela novamente. e ela vem bem firme do jeito que está aqui, tá? É na mesma consistência. Agora eu vou colocar aqui para me reservar na geladeira. E agora eu vou bater o açúcar, a gema, eu tirei a película, olha, como é que fica maravilhoso sem a película. Porque invita do seu bolo ficar com aquele cheirinho de ovo, né? É muito bom você tirar a película. E agora eu vou colocar aqui a margarina, tá? Eu vou deixar tudo a receita certinha, tá? E agora eu vou bater até ficar o ponto, assim, bem branquiçado, bem branquinho, tá bom, gente? Um cremezinho bem branco, né, amor? Isso, bem branquinho. Eu vou deixar batendo agora na velocidade 8 da minha batedeira. Então, meus amores, olha só como é que eu gosto. É desse jeito aqui, tá? Bem branquinho, creme branquinho, tá vendo? É assim que eu gosto, tá, gente? E agora eu vou misturar aqui. Vou colocar o leite, intercalar o leite com a farinha, tá? Pegar o fuê. Aí agora eu vou colocar a farinha, vai colocando aos poucos pra massa não ficar pesada, pra você mexer, tá? E aí você vai mexendo. Lembrando que se precisar colocar mais leite aqui, eu vou colocar, tá? Porque é de farinha para farinha. Coloquei mais. Por enquanto é o leite da medida, né? Isso. Eu tô misturando de baixo pra cima. Desculpa o barulho, tá? Coloquei meu leite todo aqui. Mas se precisar, né, amor? Isso. Porque é de farinha para farinha, né, gente? Porque às vezes a gente pega uma farinha que ela absorve mais, tá? E pra sua massa não ficar pesada, você sentir que ela tá pesada, é só você colocar mais ou um pouquinho de leite, tá bom? Tá, eu já misturei aqui, ó. Mas tá faltando colocar o restante da farinha. Lembrando que você vai colocar ainda a clara que está em neve, tá, gente? Então, eu tô achando aqui que eu preciso de mais leite, tá? Eu tô achando a minha massa pesada, tá bom, gente? Vou pegar mais um pouco de leite. Então, eu vou colocando aqui, ó. Um, dois, três colheres. Se precisar de mais, então eu tenho uma xícara de leite aqui, que é de 200 ml. E coloquei mais três colheres de sopa de leite. Vou ver se precisa de mais, tá? Eu até senti que ficou a massa homogênea, né, amor? Isso, a massa não pode estar pesada, tá, gente? Se não, seu bolo sai um paçocado, né? Não sai um bolo muito ruim. Então, vocês têm que sentir a sua massa mais leve. Botei três colheres, vou colocar mais uma colher ou duas. Por isso que é bom assistir o vídeo até o final, né, amor? Isso. Então, no total aqui eu botei cinco, né, amor? Isso. Cinco colheres de sopa. E mais 200 ml de leite, né? Isso, ó. Olha aqui a massa, ó. Como é que tá, gente, ó. Mudou, né? Já mudou, tá vendo, gente, ó? É assim que eu quero a minha massa, ó. Olha, ela tá homogênea, ó. Tá vendo? É assim que eu quero. Então, vocês sentirem a sua massa pesada, vocês colocam mais um pouco de leite pra vocês terem essa massa linda do jeito que eu tenho aqui, tá bom? Olha isso, ó. Que massa linda, ó. E agora eu vou colocar a clara que eu deixei na geladeira reservada. Olha, gente, a consistência, a mesma, tá vendo? Ela não derrete nada, fica a mesma. Então, eu vou colocar metade, vou misturar pra colocar o restante. Olha isso, ó. Aí vocês mexem com delicadeza, de baixo pra cima. Tá vendo? Maravilhoso, né? E tá vendo que a sua massa tá mudando? Tá ficando melhor ainda, olha. Se você mexer com muito rápido... No vídeo, parece até que eu tô mexendo rápido demais. Mas não tô, gente, não tô, tá? Conforme a gente mistura, parece que tá misturando rápido, tá? Eu tô mexendo com delicadeza, porque a massa fica fofinha, não perde o ar da sua massa, tá bom? E seu bolo vai sair igual o meu. Então, aqui, ó. Baixo pra cima. Maravilhoso, ó. Depois que misturar todinho... Envolver todinho a sua clara, você bota o fermento, tá? Olha que massa linda. Que o fermento, você só pode envolver, tá? Olha isso, gente. Olha que massa, olha. Maravilhosa, né? Não tá dura, não tá mole, tá homogênea. Maravilhosa. Agora, eu vou colocar o fermento químico para bolo, que é uma colher ou uma tampinha, tá? Você medir de uma tampinha de fermento, é igualzinho uma colher de supa. E vou colocar o... Já o... A castanha de caju. Vou colocar um pouco e vou deixar para colocar a cobertura. Não quer colocar a cobertura? Vocês podem estar colocando a castanha toda, tá? A castanha a gosto, gente. Eu coloquei aqui uma xícara de 200 ml, né? É... Para colocar o bolo e fazer o recheio, a cobertura, né amor? Isso. Então, aqui, gente, ó. É só envolver o fermento. Não pode ficar mexendo muito para não ativar o fermento na sua massa, tá bom? Vou mostrar a massa para vocês. Como é que ficou? Lembrando que a cobertura já se encontra no nosso canal, né amor? Isso. Olha aqui, gente, ó. Linda. Viu que massa linda, gente? Que massa homogênea. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? A cobertura a gente vai deixar no Xbox de informações, na descrição, o link da cobertura da castanha de caju, né amor? É. Então, vou colocar essa massa aqui, tá? Lembrando que o meu forno está pré-aquecido a 180 graus, tá? Aí, enquanto eu estou fazendo o bolo, o forno está aquecendo, tá bom, gente? Faça esse bolo, fica uma delícia. Maravilhoso. E se você tiver alguma essência ali de... Que queira colocar, de baunilha, de... Qual o nome daquela... Esqueci o nome agora, quando eu lembrar eu falo pra vocês. É rumo ou não? É rumo. Acho que é rumo. Alguma essência que vocês gostem, pode estar colocando, tá, gente? Fica um sabor maravilhoso também. Mas pra mim, eu nem... Nem precisa, porque o sabor já está maravilhoso. Então, não precisa. Mas se você se sentir vontade de colocar, pode colocar, tá? Uma essência aí do sabor da sua preferência. E sempre lembrar também, pra não passar dessa marcação, né? Isso. É bom vocês não passarem da marcação aqui, pra ele não derramar, tá, gente? Pra ele crescer e não derramar do seu tabuleiro. Então, aqui eu estou ajeitando ele aqui, pra ele crescer igualzinho. E agora eu vou colocar no forno, tá? Que já está pré-aquecido a 180 graus. E vou tirar do forno. Quando eu sentir aquele aroma, aquele perfume que deixa dentro de casa, do seu bolo, tá, gente? Aí eu abro o forno. Não abre o forno antes de 30 minutos, tá bom, meus amores? E aí, quando completou 30 minutos, você sentiu aquele aroma, aquele cheirinho gostoso de bolo, você vai lá e enfia o palitinho. Se sair sequinho, em cima tiver moreninho, do jeito que vocês gostam, pode tirar o seu bolo. Não deixe o seu bolo torrar, tá? Deixar ele ressecar, senão ele vai ficar muito seco por dentro, vai ficar um bolo muito, muito, muito seco mesmo. Não vai ficar gostoso. Eu não gosto de bolo torrado, né amor? Isso. Porque senão ele fica um bolo seco, eu não gosto de bolo seco. Eu gosto de um bolo que ele morenou por cima, enfiei o palitinho, saiu sequinho, maravilhoso. Vou colocar no forno. Então, meus amores, eu acabei de tirar do forno, olha como ficou esse bolo, gente, ó. Olha que cor linda que ele tá, tá vendo? Não precisa deixar, ó, até embaçou. Não precisa deixar até torrar o seu bolo, porque senão o seu bolo vai ficar ressecado. Então, eu deixo assim, olha, pra mim ele tá bem assadinho, olha, olha a cor dele, ó. Bem assadinho, tá vendo? Desfocou agora, ó. Então, tá bem fofinho, vou mostrar pra vocês, ó. Olha como ele tá fofinho, ó. Vou esperar ele esfriar pra colocar a cobertura. Se vocês não quiser colocar a cobertura, já está pronto, já. Só esperar esfriar pra desenformar pra comer, tá bom, gente? Olha a cor dele, ó. Então, vou esperar esfriar e vou colocar a cobertura. Então, meus amores, olha, eu, quando eu fiz a cobertura, eu coloquei o plástico filme, tá? Pra não criar película. Olha lá, ele não criou película. E o, olha a cobertura como é que fica, ó. Maravilhosa, tá vendo, gente, ó. Maravilhosa. Aí, só vocês, quando for botar no bolo, dá uma mexidinha. Tá? Maravilhosa. Se vocês quiserem mais mole, é só vocês tirar antes, tá? Eu gosto assim, que eu já coloco no bolo. Antes de eu colocar no bolo, eu dou uma misturada boa nela, que ela fica uma consistência boa, tá? E eu vou colocar agora no bolo. E essa cobertura já se encontra no canal, tá bom? Vou deixar o link aí embaixo pra vocês verem. Então, vou passar a faquinha aqui em volta, tá? O bolo. Eu procuro passar a faquinha assim, ó. Que não tenha ponta, pra não furar o bolo. Passo todo em volta do meu bolo. E eu vou dar uma sacudida aqui, pra ver se soltou ou se eu preciso tirar daqui, tá bom? Se soltou, não precisa. Ó, soltinho. Tá vendo? Então, não preciso tirar essa parte de cima. Olha aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? Agora eu vou desenformar, tá? Vou colocar a minha boleira aqui. Aí eu vou marcá-lo certinho aqui, onde eu quero que o bolo fique. Uau! Que bolo lindo! Gente, olha, saiu um pouquinho a casquinha, porque ele tá muito fofinho a casquinha. Muito. Olha isso, gente, ó. Tá fofinho demais, mas demais mesmo. Então, agora eu vou colocar a cobertura por cima. Eu posso desvirar ele, né? Não, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo? Então, vou colocar a cobertura por cima, tá, gente? Eu dei uma misturada aqui na cobertura, olha. Essa pecinha, desculpa o barulho. Ela já volta a ficar normalmente. Olha como ele tá se quebrando, ó, de tão macio, olha. Tá vendo, gente? Tá muito macio mesmo. Então, vou colocar aqui a cobertura devagar, pra não se quebrar o meu bolo. Vai espalhar nele todo, né, amor? Vou, vou espalhar aqui. É só espalhar, gente. Olha isso, gente. Esse bolo é tão gostoso, gente, é tão maravilhoso. Vocês não vão se arrepender de fazer ele. Quem não gosta de cobertura, não precisa pôr, tá, gente? Gente, é só... Pode comer assim, sem cobertura, tá? Então, vou colocar na cobertura. Já trago aí pra vocês verem, né, amor? Isso. Então, meus amores, já coloquei a cobertura. E agora, vou colocar aqui, ó, um toque final, né, gente? Aqui vai ficar maravilhoso esse bolo. Esse bolo vai ficar espetáculo, né? Com essa finalização aqui, que eu deixei, que eu guardei, ó. A castanha. Essa castanha de caju, pessoal, você encontra em casa de festas, né? É castanha de caju já moída, né? Picadinha, né? Isso. Muito boa mesmo. Olha isso, gente. Lindo, né? Maravilhoso. Como cortar esse bolo. Pena que eu não vou poder comer. Gente, a minha mãe tá falando aqui que pena que ela não vai poder comer, sabe? Porque ela é diabética. E esse bolo aqui, a gente tá fazendo aí, em homenagem à minha esposa, que hoje é o aniversário dela, tá, gente? Quem puder aí tá mandando os parabéns, tá? Mandar bastante comentário pra ela, que ela vai querer responder, né? E ela queria mandar um beijo aí, um abraço aí, pra dona Sueli, que mora na... Em Coelho da Rocha, Rio de Janeiro, tá? Queria mandar um beijo, um abraço aí pra dona Sueli e a todos que moram ali na avenida, tá? Dona Solângela. Tem mais alguém pra mandar um beijo, um abraço? Perguntar aqui à mãe da Ângela. Quem mais lá? Quem? Laura. Ah, a mãe da Ângela falou, dona Laura, tem mais alguém? Ah, tem? Não, tem mais não. Um beijo, dona Laura, que Deus te abençoe. Um beijo, dona Sueli, que Deus te abençoe. Olha que delícia aí, gente, que ficou esse bolo aí. Olha, gente, tá até escorrendo a cobertura, olha. Já vai caindo aos poucos, é muito bom. Agora eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou por dentro, tá bom? Olha a maciez, ó. Olha isso, gente. Já dá pra ver a maciez desse bolo, né? Olha isso, gente. Que coisa linda, né? Maravilhoso, ó. Lindo. Coloca lá no pratinho agora, amor. Vou colocar agora pra vocês verem como é que está. Vou comer aqui, tá, gente? Mostra aqui por dentro, amor, como é que ficou esse bolo. Lindo. Bem macinho, fofinho, tá, pessoal? Uma gostosura. Vai provar, amor? Prova um pedacinho aí. Vou provar esse bolo. E esse bolo... A mãe da Angela tá querendo cantar parabéns, né? Olha aqui, gente, ó. Olha a maciez, ó. Olha isso, gente. Como é que fica por dentro, gente. Olha, tem noção? Vocês comerem assim e sentirem aquela castanha por dentro, olha. Ele vai até cair, ó. Nossa! E o comido? Tá macio? Quebrou. Então, pessoal, foi só um bolinho aí caseiro, tá? Pra não passar em branco conforme a gente fala, né? Aniversário da minha esposa. Quero que Deus dá muita paz, muita saúde pra ela, tá? Muita, muita saúde mesmo. E para todos nós, né? Para os nossos inscritos, pra mãe da Angela. Repetir de novo aqui pra dona Solir. Pessoal aí de Coelho da Rosta, tá? Dona Laura. Pessoal aqui de Jardim Meriti em geral. Todas as ruas. Um abraço, um beijo, tá? Pessoal aí de todos os estados aí do Brasil que nos acompanha, tá bom? Um abraço aí para todos aí. Tá falando aí que eu vou comendo. Tá vendo aí, amor? E até o próximo vídeo. Tchau! Obrigado por tudo. Tchau!